Eu só quero que agradecer a Deus lá, Deus me abençoou, eu morava na tua casa, que era quase que intratégal pra receber com a minha filha, que é meu de frente, e Deus falava assim pra Deus, Deus, eu preciso andar pelo menos só de um cômodo, Senhor, mas tem acesso pra rua, Senhor, tá bom pra mim, porque eu levo na filha pra acender, eu levo pra escola, então eu tenho um condom nas costas, Senhor, me ajuda. E Deus falou assim, calma, calma, e Deus me ia levar no sonho, que eu ia ter uma casa, mas Ele não falou se ia ser alugada, se ia ser comprada, e eu falei pra minha esposa, ela falou assim pra ela, espere que Deus vai chegar nessa hora, né, e como foi, tem umas três semanas que a gente tá morando em outra casa, né, tem três semanas que a gente tá morando em outra casa, que a gente tá com a rua, eu só tenho que agradecer a Deus, você também, também, eu só vou contar da minha filha, a minha filha, ela tem, e ela não consegue ter uma formação na coluna, ela não sentia nada, daqui pra baixo, nada, zero, eu sentia a urina, eu sentia o cocô, e hoje, pela bênção de Deus, ela tá sentindo a urina, ela tá sentindo a urina, e quando derimba, ela tá sentindo a urina, 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 viu, eu sou o cocô, Aplausos 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 Eu e minha esposa subindo nessas escadas de mão dada com a minha filha Aplausos 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 Aplausos